Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, estamos aqui no PBE, que é basicamente o PTR do League of Legends, é aqui que a gente tem os testes de conteúdos novos pro nosso querido League, e aqui a gente tá testando duas novas skins do novo set de skins Projeto. Estou aqui com o meu velho amigo Brigitte, estamos aqui testando as novas skins, como você está, Brigitte? Estou muito bem, muito obrigado pela recepção calorosa, e estamos de volta aí, né? De volta após checar o Projeto Vânia, que por sinal o público gostou, teve um bom feedback, uma boa recepção, e como todo mundo gosta de um bom projeto, a gente vai trazer as outras duas skins que estão faltando aqui no canal, que é o Projeto Vai, que eu estou aqui trazendo pra vocês, e o Projeto Gym, da qual o nosso Brigitte está aí dançando. Então, vamos começar então com os Recalls, que tal? Vamos começar com o Recall aqui, vou pegar aqui o Recall da Vai. Então como você pode ver, ela puxa três telas de alvos, e aí no último ela saca um alvo do Gym, o Projeto Gym, como você pode ver ali, e ela dá um soco no holograma do Projeto Gym. Olha só, muito legal, eu só vou cancelar um pouquinho antes, porque senão eu volto pra base que nem da última vez. Cara, muito bacana, inclusive o fato de ela mencionar a skin da Fiora, né, dentro de um dos hologramas, e a skin do Gym, no final, né. A gente vê ali, ó, a Fiora, um personagem que a gente não sabe exatamente quem é, e em seguida o Gym. Acho que por sinal, a primeira tela não tem ninguém, ó lá, é só um Wii, aí depois a gente tem o Projeto Fiora, e por último a gente tem o Projeto Gym. E o Projeto Gym? Para levar que sim, agora o Recall do Gym, como todo bom robô, ele vai lá e hackeia uma máquina. A gente vê esse droid saindo do rosto dele, e aí ele hackeia, então, esse computador e volta. Muito legal, dá pra ver rapidamente o rosto do Gym, né, sem o droid, olha só. E é um robô, que deixa bem claro, é uma peça faltando ali. Muito legal, isso leva a crer que o Gym deve ser mais um dos projetos, né, ele é uma, daqueles humanos que sofreram aperfeiçoamentos com máquinas. Só que diferente da Vi, e por exemplo do Master e da Fiora, ele provavelmente deve ser um projeto que, deve ser da equipe do Zed e da Katarina, né, provavelmente. Deve ser um que não quer trazer o lado da sua humanidade de volta pra si, e ele quer continuar como uma máquina aperfeiçoada, né. Então acho que é por isso, inclusive, que a Vi vem e puxa o holograma do Gym, justamente pra ter ele como alvo, né. Acho que é essa disputa de facções, e aqui a gente tem duas... Não consegui voltar. É o 200 de ping aqui do RPT. E já tô voltando. Perfeito. Eu acho que essa é a disputa de facções que tá rolando agora na história do projeto, né. E por incrível que pareça, nós temos pela primeira vez a aparição da nossa querida Vayne aí como uma projeto, e ela aparentemente não briga pra nenhum dos dois lados, né. Ela, na verdade... Ela parece ser uma mercenária, né, uma caçadora. Uma caçadora de droids e pessoas envolvidas no projeto. Então eu acho que vai ser algo bem interessante, bem diferente. Talvez que se expanda a mais personagens. Esperamos que se expanda a mais personagens diferentes. Que não fique só nesses daí mesmo. Esse universo futurista que o League tá trazendo no projeto é uma coisa bem interessante. Eu adoro essa ideia de universo paralelo. E agora a gente acompanha mais dessas skins incríveis. Então, vamos começar então com a piada deles. Vou mostrar aqui a piada da Vayne. Então, como vocês veem, as piadas continuam as mesmas. Só muda mesmo a skin e esse filtro de voz, né, que os personagens trazem, né. É, o que leva a crer que no máximo 975 a 1,350 o custo da skin, né. Nada muito caro. A gente também vê o taunt deles, né, o ctrl 2. Mesma coisa também. Mesma coisa, só a mesma animação com o filtro de voz. A dancinha continua a mesma. Detalhe pro arauto ali. Detalhe pro arauto dançante também. E a risada. Interessante do que as skins, né. Podemos ver aqui, ó. A risada que continua igual também, só com a alteração do filtro de novo. E o mais importante, né. Opa, mas na animação do Jim, ele remove a máscara na skin original. E olha só, nessa skin ele remove o robô. Olha que legal. Muito legal. Atenção ao detalhe que eles colocaram nessa skin. Mas eu acho que o detalhe importante foi aí, porque mostra realmente que ele virou uma máquina de vez, né. Tanto que ele pode remover a própria máscara de visão dele. Abraça totalmente a ideia de que, de fato, ele é um robô. Bem, vamos então mostrando um pouco da mecânica. Vamos usar esse aronguejo aqui como exemplo. Vamos mostrar os ataques dos nossos heróis. Então a gente tem aqui a vai. Mesma coisa, mesmas animações. Mas a gente pode ver a diferença do W dela. Olha só que legal. Ao invés de se formar o símbolo do punho quebrando, né, que era o Valtbreaker dela, o quebra-cofes. Agora é o símbolo do projeto rachado. Muito legal. A gente também vê a formação aí do círculo ao redor do aronguejo. Uma atenção ao detalhe bem semelhante ao que a gente vê com o projeto Vayne. Enquanto isso, agora vamos ver o Jim atacando. Ele tem os seus quatro tiros, que a gente pode ver ali em cima do personagem. Que também estão diferentes. Estão com uma cara mais moderna, né. O ícone deles agora tá parecendo um pouco mais futurista. E realmente são balas dessa vez, né. Não é simplesmente uma marcação de pontos como na maioria ali. Nós vemos a mesma temática, né. Quatro tiros de desespero. Só ponto até quatro. E é isso aí. Marcação também. Simples, não aparente pro inimigo. Provavelmente não tá aparecendo na tela do Lion. Mas aparece pra mim uma marcação roxa no alvo. Que é quando ele pode ser estonado pelo W do Jim. Então é bem interessante. Beleza, agora a gente testa aqui o Q. Eu vou começar com o Q da Vayne, o quebra-cofres. Então olha só o T-Chair... Ai, gastei. Gastei muito cedo. Falei miseravelmente. Mas não tem problema, felizmente já tá pronto aqui. Então a gente vai ver como ela carrega o Q dela. Ó. E ela arremessa. Então a gente tem uma mudança aí na animação. Você pode ver também o breve escudo que ela cria ao redor de si mesma com essa animação. E é bem padrão o projeto mesmo. São os hologramas sendo formados ao redor dela. Olha só. Muito legal. E ela arremessa o alvo pra cima enquanto marca, trazendo um escudo. Muito legal. Bem padrão o projeto. E agora a gente acompanha o Q do Jim. Que são as suas granadas saltitantes, é isso? Exato. Granada saltitante, Dancing Grenades. Que é bem tradicional, só mudou a coloração, né? Bem avermelhada pra deixar claro que ele está usando uma skin diferenciada. E bem funcional, como sempre, né? Bem legal. O W da Vi, vocês já conhecem, que é essa passiva. É o Pancada Certeira, que são esses três hits bem semelhantes ao NAR, ao Eko, à Vayne. Então, vocês já conseguiram ver isso daqui antes comigo mostrando os auto-ataques. Então agora a gente confere aí o W do Jim. Que é o seu tiro longo, né? Que ele consegue prender um alvo no chão. Então ficou bem avermelhado, né? Também. A temática da skin do Jim é bem vermelho, né? A gente deu uma brincadeira com preto e vermelho, né? Ficou bem legal a sua iluminação. O que você acha? Vou parar aqui uma vez aqui, pra galera ver. Ele fica numa coloração roxo pra dourado, na verdade, né? Pra dourado, não pra vermelho, desculpa. O daltonismo bateu. Mas ficou bem... Bem prático, na verdade, né? Até mesmo quando o Jim causa o quarto crítico, ele dispara uma coloração mais vermelhada. Então... É isso. A temática do Jim vai ser realmente o vermelho. Não tem jeito. Muito legal. Agora a gente passa pro E. O E da Vial, força excessiva, que ela cria essa onda de choque atrás do próximo alvo que ela bate. Então eu vou aqui ativá-lo. Olha só. Você tem indicação que os punhos dela estão aqui carregados. E agora a gente bate no alvo. Olha só que legal. A onda de choque do projeto. Atrás. Eu vou tentar pegar um ângulo aqui que dá pra acertar um pouco do Jim também. Carregado. E... Muito legal. Cria-se uma onda de choque. E também gera o escudo, como vocês podem ver. Bem... A cara do projeto. E agora a gente vê aí o E do Jim, que são as suas... Minas, né? Qual que é o nome? É Mina... Ah, em inglês é Captivity Audience. Mas eu não faço ideia do nome em português. Você que joga em inglês. E a gente vai aqui ativar a magia dele. Olha só que legal. E quando você também prende um alvo no chão, você viu que tem uma animação diferente. Podemos dar um... Seu W já tá carregado? Só um minutinho. É, porque infelizmente... Oh, caramba. Te dei um tiro. Foi mal. Sem problemas. Cola lá no alvo. Vai lá. Ih, caramba. Você se ativou o bichinho. Eu vou ativar o bichinho aqui, ó. Bem, eu vou... Bem... Bem, vamos aproveitar então aqui que a gente já mostrou o kit completo. E mostrar todo o poder do projeto nesse arauto. É, falta o ultimate, né? Agora. Eu, se fosse você, pegava uma goiaba. Acho que você precisa. Vou pegar a goiaba aqui, que é necessário. Eu não acredito. Eu não... Nós fomos trollados. Fomos trollados pelo Baron. Olha esse Baron safadinho do Mundial. Trollados ao vivo. Desgraçado. Nossa. Nossa. Deu um tapa na sua cara. Falou. Sai daqui. Deu um crítico também, mano. Então vamos. Meu Deus. Pisa na mina. Fica parado. Olha só. Vou mostrar aqui o efeito da mina. Olha só. Que legal. A gente vê um... O legal do stun, né? Desse enraizamento do Jin é que a gente vê um símbolo como se fosse meio de desconexão quando ele prende o seu alvo. É um detalhe bem interessante, bem legal, que mostra aí a pegada desse projeto Jin. Olha só. É uma projeta... Eu diria que é uma das mais violentas do projeto. A pegada visual dela é bem violenta em relação ao... É bem agressivo mesmo. Realmente foi uma pegada que a gente vê que não fizeram um Jin numa pegada mais humana, como eles tentavam fazer antigamente, né? Com as skins tradicionais. Você tem ele como artista e agora você tem ele como uma máquina de combate mesmo. Uma máquina de combate que tá aqui somente pra matar. Exatamente isso que a gente vê. Bem, agora a gente mostra as supremas dos nossos personagens. Eu vou começar aqui com a Vaie, que é o Saki em enterrada. Então, eu vou chegar aqui no... No... No range máximo da habilidade. E vou selecionar o Jin. Muito legal. Você vê que essa explosão que ela causava, essa Shockwave agora, é com o projeto embaixo. É um monte de hologramas muito legal. Bem aquela pegada do projeto. E agora a gente vai checar a suprema do Jin. Então, eu vou ficar aqui no meio. E agora a gente vai checar o Curtain Collin dele. Vamos ver como é que ficou. Isso, Curtain Collin. Vamos lá. Nossa Senhora. Temos uma Lara que vai desesperar. A Lara vai tá louca. Mais interessante, que deu um bela de um lag. Muito legal. O efeito... O legal é que o efeito da música do Jin na sua suprema muda também nessa skin. A música troca de uma música clássica, uma música dramática, para uma música eletrônica dramática. Então, ficou muito legal a gente ver mais detalhes aí. Agora eu vou dar um B. Vou plantar uma Ward aqui para dar aquele B. E vamos carregar as supremas novamente. Ou não, não preciso. A gente vê aqui o meu... O meu falecimento. Eu estou falecendo. Quem precisa dar B? Quem precisa dar B? Deixa o Jin dar B. A gente precisava ver a Morte também. Então, estou esquecendo do que tem que pegar a Morte, né? Também. São esses vários detalhes. Então, a gente volta. A gente volta aqui. Vou até gravar ela dando B novamente. Aí a gente mostra mais uma vez a Suprema. E aí eu acho que já deu para vocês perceberem como que vai funcionar essas novas skins. Projeto, tanto do Jin quanto da Vibe, beleza? Vou dar aquele TPzinho. Olê. Fui trollado. Oh meu Deus. Ela quer me matar. Pode não. Boa, nossa. Caraca, fugiu. Vamos atrás, vamos atrás. Cadê você? Cadê você, Mr. Jin? Estou batendo as galinhas. Cadê você? Pior que a galinha foi me buscar lá longe, mano. Galinha foi atrás de você até na sua base. Está bravo com a amiga galinha. Vamos lá, vai. Deixa eu voltar para a lane agora com a pegada mais agressiva. Eu vou pegar as goiabas, porque goiabas são boas. Agora a gente vai poder mostrar de novo a ultimate. Eu vou errar os tiros para a gente ver completo os tiros do Jin. Para ficar mais claro também, para ficar mais claro também, coloração e tal. Cadê você, criatório divino? Estou aqui. Caraca, você está aqui com a vida. Tive que enfrentar um Jin e um Barron. Vamos lá, vai. Mostra a ult novamente para a galera, para eles verem. Vou mostrar a Suprema aqui. Muito legal. Ela também chama um raio dos céus, né? Ela tem um holograma dos céus muito legal. Muito legal a pegada. E agora a gente vê novamente a Suprema do Jin. Bora lá. Com os erros do tiro, né? Vemos que a arma ficou mais bonita. Tiro agora, ó. Muito legal o tiro. E o último tiro, sendo muito importante. Uma pegada um pouco mais escura no vermelho. O legal é que a bala final do Jin é um... A gente vê que é um... São todas setas, né? São sempre setas em seus alvos. Vamos ver como ficou a animação do Jin morrendo. Quando ele sair debaixo da torre. Vamos esperar ele sair debaixo da torre. Eu estou sendo caetado aqui ao vivo. Estou sendo caetado. Beleza, vamos mostrar para eles, vai. Vamos sair do mapa, né? Pelo menos. Vai. Vamos ver se vai ter diferença ou se vai ser que nem as outras skins do projeto. Vamos ver. Mais um soco e... Vamos ver. É a mesma pegada, na verdade. Olha só. Não, não, não. A gente tem uma coisa diferente. Que a máscara dele, né? O robozinho dele sai. Cai aqui atrás e a gente vê até as perninhas dele se mexendo. É um detalhe diferente que eu não esperava ver. Na skin do projeto Jin. Realmente. Você conseguiu perceber. Temos um projeto Jin aí custando R$1.350, hein, galera? Ficou muito legal. Trouxe umas animações diferentes. E é isso aí que a gente tem aí de novo no projeto. Se você não checou o projeto Vayne, você também pode dar uma olhada aqui nos vídeos da Central Recentes, que a gente trouxe o projeto Vayne pra cá. E é basicamente isso, essas duas skins. Mr. Brigitte, você tem mais alguma coisa pra acrescentar, assim, que você queira comentar dessas skins? Na verdade, a única coisa que eu tenho a acrescentar é... Preparem-se. Pode ser que o projeto se torne uma coisa mais tradicional da League of Legends. E vai ser bem bacana trazer pra alguns personagens essa temática. Mesmo a última skin do Rengar, mesmo eu imaginei que seria projeto. E, infelizmente, não foi. Ficaria bem mais legal. O Mecha Rengar, né? É. O Mecha Rengar lá seria bem mais bacana. Mas... Vamos ver aí como é que vai funcionar para as próximas skins que virão. Teremos bastante novidade em frente aí. Muito bem, meu povo. Então, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Para mais vídeos de League of Legends, é só ficar aqui de olho no canal. E para mais do conteúdo do Gamer, é só se inscrever aqui na Central. Galera, foi o Lion e o Mr. Brigitte. A gente se vê nos próximos vídeos aqui na Central. Valeu e até mais. Valeu!